Que cobertor macio tem aqui na Zelo pra você? Aliás, fabricação própria, olha, aqui na Zelo tem muito cama, mesa e banho, tem tudo. Vai deixar a casa completa aí pra equipar mesmo, viu? E pagar facilitado também, três vezes no cartão de crédito. Olha, aqui tem um cobertor, esse aqui é o da Jolitex. Eles têm na versão casal ou solteiro, tem muitas estampas que eu vou te mostrar já já, mas eu só quero te dar o preço de solteiro antes. Três de treze reais, gente, é isso mesmo. Três de treze reais pra um cobertor zaço desse. E olha ali as estampas que você vai encontrar também. Bem facilitado, eles fazem três vezes no Visa, Diners, Credit Card ou American Express. E olha quantas estampas você pode escolher. Matelassé, ó, fez um sucesso tremendo agora no inverno e continua fazendo porque tá vendendo muito ainda. Olha as estampas como tão bonitas, né? Bastante variedade pra escolher. Tem uma aí na cama que eu quero te passar agora? Olha, tem casal ou solteiro também. Vou te passar o preço da de casal. Três de cinco e cinquenta, matelassé em casal, três de cinco e cinquenta. É bom demais, o preço deles é fantástico. As principais marcas do mercado você vai encontrar aqui na Zelo, tá? E muita coisa do que eles têm aqui também é fabricação própria. Então venha, aproveite. Eles estão facilitando em três vezes nos cartões Visa, Diners, Credit Card e American Express. E abre todos os dias. Você pode vir no fim de semana, durante a semana, todos os dias. E também aos domingos eles estão abertos aqui pra você. Tem muitas zelos nos shoppings. Ibirapuera, Paulista, Metrô, Tatuapé, Aricanduva, ABC, Center Norte e Interlagos. E tem uma loja de rua lá na Teodoro Sampaio, número 2363. Telefone é 3341-6999. 3341-6999. É Zelo, aproveite. Tchau.